Oi gente, hoje eu vou mostrar pra vocês como eu faço pra tirar as bolinhas das nossas blusas de fio, nossos casaquinhos. Eu tive usando hoje mais cedo essa bucha, só que ela não é dovel não, eu não gostei. E aí eu peguei um preto parma, porém eu uso a bucha também no finalzinho. Olha só, eu vou puxando e com a gizlete. Vou soltando, na verdade. E esse foi o resultado da blusa de fio, gente. Tava de pele. Limpinhas. Tava de pele.